O mais brabo do Youtube é ele mesmo, VT Magnífico, o astro da putaria O mais brabo do Youtube é ele mesmo, VT Magnífico, o astro da putaria O dia de nascida, ela passou de condição De penta alongada, ela rende, não tem pedal A dos pico, dois danos, violeta de placão De peitar de time em cima do X-Tezão De peitar de time em cima do X-Tezão O mais brabo do Youtube é ele mesmo, VT Magnífico, o astro da putaria